Foi uma mega operação montada pela Agência Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Guarda Civil Metropolitana. Eles foram averiguar uma denúncia anônima de aglomeração, festa, venda de bebidas e também passeio de jet ski num lago no setor Buena Vista aqui em Goiânia. É proibido tomar banho em lagos aqui de Goiânia e também praticar e usar esse tipo de veículo. O comandante da Guarda Civil Metropolitana está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência, o Vilmar Rodrigues. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma denúncia anônima de que estava acontecendo uma aglomeração, festa, ou seja, estava tudo errado nesse lugar. Bom dia para o senhor. Bom dia. Positivo. Além da aglomeração, o pessoal estava fazendo uso de um lago que é proibido. Então nós acionamos o pessoal da AMA e fomos até o local e comprovamos que realmente a denúncia procedia. Agora alguém foi preso, alguém foi apreendido? Bom, lá foram apreendidos seis jet skis, dois carros, um poluição sonora, o outro por documentação vencida, duas motos irregulares, adulteração e uma pessoa foi conduzida por embriaguez. Agora o senhor estava me explicando que desses seis jet skis apreendidos, estão todos inclusive apreendidos, ninguém ainda foi buscar, tem alguns que não tinham nem documentação, né? É, tinha alguns lá que não tinham documentação, nós vamos fazer a averiguação deles, né, da procedência desses jet skis. Agora, como que a gente faz para saber o que é permitido, se é permitido usar jet ski? Aqui em Goiânia a gente sabe que não pode nem usufruir do lago para banho, também nem para essa prática. No interior, a gente precisa saber junto à prefeitura? Como é que funciona? É, no interior tem que procurar a prefeitura e saber se aquele lago lá é permitido o uso de jet ski, mas a maioria deles não. Agora, inclusive, a pessoa tem que ter, né, Marcelo, uma espécie de carteira de motorista, registro junto à marinha, para poder conduzir esse tipo de veículo aquático. Isso, o Arraes, né, ele tem que ter esse documento para ele poder usar esse jet ski no lago. Agora lá estava acontecendo também como se fosse uma festa. É isso que eu estava perguntando agora, né, porque a gente está no meio da pandemia, a gente sabe que os números estão diminuindo, mas mesmo assim não acabou, a vacinação está avançando, graças a Deus, mas o vírus continua circulando, inclusive com novas alterações, né, novas mutações. Então, estava acontecendo festa lá, tranquilamente, pessoal, sem distanciamento, sem uso de máscara. Isso, é descumprimento total aí do Covid, né, do decreto do Covid. Muita gente é aglomerada ali na beira do lago, fazendo churrasco, e tomando bebidas alcoólicas, e foram encontradas até droga lá. Então, droga também existia no momento.